Começamos com a informação de momento, diretamente dessa guerra aí entre Israel e Hamas, Aninha. Exatamente, a Beatriz Ferretti, editora de Internacional do Band News TV, está aqui com a gente, porque temos novidades sobre os reféns na faixa de Gaza, né Bê? Boa tarde. Oi Bê. Oi, boa tarde Joel, boa tarde Ana Paula. Informação de momento, Hamas acabou de emitir um comunicado anunciando a libertação de duas reféns, são duas cidadãs norte-americanas, mãe e filha, que de acordo com o Hamas, acabam de ser libertadas por razões humanitárias. O comunicado do grupo extremista palestino diz que essa medida, essa decisão, segue os esforços do Qatar, que teria intermediado essas negociações, para provar, abre aspas, para provar ao povo americano e ao mundo que as alegações feitas pelo presidente americano Joe Biden e pela sua administração fascista, são falsas e infundadas, fecha aspas. Foi isso que disse o porta-voz do Hamas em um comunicado, ao anunciar a libertação dos dois primeiros reféns do grupo extremista. Reféns, essas duas mulheres, mãe e filha, americanas, que estavam sob a posse do Hamas desde o último dia 7 de outubro, portanto, há quase duas semanas, na faixa de Gaza. Apesar disso, apesar desse comunicado emitido pelo Hamas, até o momento, Israel não confirmou essa informação. E, além de não confirmar, também ainda não foi divulgada nenhuma imagem da libertação dessas duas cidadãs norte-americanas. Mas isso acende uma esperança de que, de fato, o Hamas, como tinha anunciado que iria fazer, deve começar a libertar, pelo menos, os cidadãos estrangeiros que foram sequestrados no primeiro dia da guerra. Eu lembro aqui os números, Israel disse que 203 reféns estão sob a posse do Hamas, incluindo 20 menores de idade e pelo menos 10 pessoas idosas, enquanto o Hamas diz que os reféns podem ser de 200 a 250. Uma notícia de momento, então, duas cidadãs norte-americanas libertadas pelo Hamas de acordo com o grupo extremista, mas, até o momento, nenhuma confirmação por parte de Israel. Ana Paula e Joel. Obrigada, Beatriz Ferretti. Muito obrigado, Beatriz. Um abraço para você. Até mais. E que siga dessa forma, né, gente? Vamos torcer para que haja a libertação em massa mesmo desses reféns. O que não anula, é claro, o que eles fizeram, o crime que eles cometeram foi terrível, os crimes foram terríveis, não anula absolutamente, de forma alguma, o que eles fizeram, mas já é um indicativo importante, já é uma sinalização importante em meio a essa confusão toda. Esperamos que haja uma confirmação quanto antes, inclusive, né, Joel? Com imagens, com provas, né, de que essas duas foram libertadas. Curioso para saber qual será a reação dos Estados Unidos e qual será a reação de Israel também com essas libertações. Vamos esperar. O Aninha...